Na produção da agricultura, classe própria, bem, quando amanhece o dia, bem cedo, amanhã chovendo tem direito de tomar seu café, deixar o dia lentar, uma coisinha, não é? Para então pegar no seu trabalho. E este nosso não, que chove é que faça sobe, é que ver na verão que vai ter que entrar agora. É na chuva, no sobe, é no sereno. Pois bem, quer dizer que isso é um ganho que a gente ganha forçado. É como o preso. É como o preso. É como o preso. É um ganho forçado. É um ganho forçado. A nossa vida é como o preso, o preso que liberdade tem. É justamente essa nossa vida que nós vivemos nela. Há mais de um contínuo de anos que vem trabalhando para esses homens, sou eleitor que viveu civis todo ano, com título, dando um voto para esses homens. E nada pude adquirir, nem sequer os cinco filhos, nunca sequer tem o direito de resistar nenhum para receber um sincero direito desses homens. Porque, além dos fracos, eles não tinham a possibilidade para eu vir e nem sequer alguma pessoa se interessou por mim. E eu vivo sofrendo a fome e a noeza, sofrendo com a minha família e cinco filhos. Vem ver essa mulher comigo, trabalhando todos os dias para ganhar o pão para manter os filhos, se quiser viver. No ano de 1500, foi descoberto o Brasil. No ano de 1534, Dom João III de Portugal, dividiu o Brasil em capitanias que foram dadas a pessoas de sua corte. A partir de 1535, os donatários redistribuíram essas terras com outros nobres e outros homens ricos. Para trabalhar a terra, eles importaram escravos, aos quais eram negados todos os direitos. É assim que eu sei contar. Até a data de hoje, sempre vivo trabalhando. Quantos números de dois filhos? Tenho cinco filhos. Já houve três, dois vivos mortos e dois abortos que houve também. E sempre, dessas vezes, sempre vivo passando privação de necessidade e tudo. E sempre tentado melhor, desde que estou trabalhando, que estou sempre livre. Em 1876, havia 10 milhões de habitantes no Brasil, dos quais apenas 20 mil eram proprietários. Em 1964, somos 80 milhões de brasileiros. Desses, apenas 70 mil detêm a posse de 60% de todas as terras do país. 12 milhões de camponeses não possuem nenhuma terra. 6 milhões deles nunca pegaram em dinheiro. Aqui, depois do almoço, eu vou trabalhar na minha roça. Vou plantar meu casinho de roça, que é para, quando for para o ano, ter a mandioca para fazer a farinha, para me manter. Almoço, não descanso quase nada. É trabalhar até as cinco horas. Ainda estou com vontade de buscar um peixe de lenha, para fazer uma farinhazinha, arrancar uma mandioquinha, para fazer um punhadinho de farinha. Se o tempo der, eu vou fazer. Se não der, eu vou fazer amanhã. Sem dinheiro. Sem conforto. Sem conforto. Sem salário. Sem salário. O artista nas ruas ganha de um quanto e duzentos, 600 mil reais aqui. Já de 15 dias para cá, ganha de 600 mil reais. Por causa do prédio que não me aguentem, tem prédio, você não está aqui um bocadinho. Olha ali o prédio que eu construí, aquela casinha. Olha outra casinha, eu moro nela, construí-me isso mesmo de dentro. Essa garagem desse carro, já construí ela, aqui por trás da igreja. Tem outra casa ali dentro, já construí por minha conta, trato disso tudo. Faço caressão, faço uma limpeza, não perco hora. Só vi no meu trabalho, bati a minha hora, estou dentro da minha resistência. Onde é que eu vou parar com esse salário que 600 mil reais na época? Vou matar tudo de fama, não vou. O camponeio, o quanto passa, na necessidade, na privação, dormir do mar dormido, comer do mar comido, não tem o que comer. Vai comprar uma boia com um devidestão e a filipa não apanha. Se for dizer uma coisa, o repotiro. E o caboclo vive preso porque não tem um elemento para ele se alimentar. Uma camisa com filho não pode comprar. Uma mulher nua, dormindo pelo chão, não tem uma roupa, não pode viajar. Está ouvindo? E como é que um elemento desse pode viver e pode passar? De maneira nenhuma, não é mesmo? Eu tinha um sapato com um peito, não pode brincar, só que o pé é ou um construídeu ou um sapato em punil. Eu tinha uma caça abierta, eu queria essa aqui. Daqui eu danço com ele, eu vou à feira, eu corto cana. Não importa mais do que ele, né? Eu vou contar mais do que ele, não vou contar de coisa que eu não tenho, né? Na qual eu nunca roubei porque eu não tenho coragem, mas me já me deu vontade. Vou mandar o moleque pra comer. É. Pronto. Só mesmo, meu patrão. E tem feijão do rei meio em casa que o governo mandou. Hoje eu comi que só não... Comi que é pra lascar o cano. Feijão é forte que eu comi ontem. Ainda hoje não tomei café. Algum que não tinha aí... E não careceu ainda. Por fazer fuxica, ele pode sair da casa. Aí ele chegou e disse pra ele, não é fichado não, porque ele não tem direito a nada. Aí botou, deixou aí, só pra desacupar já da casa, logo. Não quero nem ver. Vai desacupar logo da casa. Ele disse, tá certo, Sô Zé Vitor. Eu vou embora. Mas logo. Ele disse, logo não posso sair, não. Não posso sair logo, não. E os homens deram licença de 30 dias? Deu licença de 90 dias, né? Deram licença a ele 90 dias pra não sair da casa. 90 dias. Que dentro desse 90 dias ele não saísse da casa, de jeito nenhum, enquanto não acertasse isso. Porque ele foi bater no sindicato. Morrendo de fome, porque o que ganha não dá pra me manter. A minha felicidade é minha indirigência, que eu tenho sempre disposição de trabalhar. Tenho plantado dois, três pau de roça. Aí veio isso quase a pulso. Então, ano passado mesmo, plantei um taquinho de roça. O administrador, que tem aqui um tadgarão, que tentou, entende de arrancar. Diz que ia com os cabos lá dentro e ia arrancar a minha roça. Então, se eu esperei que ele fosse arrancar, eu nada diria a ele. Depois que ele arrancasse, então, se depois eu ia, eu ia tomar minhas providências. Não ia brigar com ele, mas tinha que procurar meus direitos. E plantar uma coisa pra saciar a minha fome, a fome do meu filho, da minha esposa. Pra então ver um administrador do engenho arrancar com terra desabitada, desabitada, porque terra desabitada lá dentro é tapoeira. E essa situação que nós vimos aqui, agora pedimos às autoridades que dessem direito ao componente, não de tomar o que era doando. Uma injustiça é que nós precisamos. Pai de sete filhos, morando na terra, vim pra cooperativa, agricultor da terra, vim comprar um kit de farinha. Pra almorçar, isso é um horror. Isso é uma vergonha pra minha cara. Isso é uma vergonha, isso é um horror. Agora todos os componentes, esse mundo de terra, vão comprar um kit de farinha. Um kit de farinha, um kit de farinha que ele pode comprar. É o povo da cidade, porque é um operário e não planta. Mas o componente aqui dentro, o que é que faz isso? É o lado de fundo de ar, que priva a terra, bota na mão dele e não deixa o componente plantar. O que já não é possível... Dos 40 milhões de brasileiros analfabetos, 25 milhões. Maiores de 18 anos, estão proibidos de votar. No entanto, eles produzem o teu açúcar, o teu café, o teu almoço diário. Eles dão ao país a sua vida e os seus filhos. E o país, o que lhes dá? O que é isso? O que é isso? Amém. O filme acaba aqui. Lá fora, a tua vida, como a destes homens, continua. A CIDADE NO BRASIL